Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Espero que você esteja bem e pronto para mais um passeio na vinha do nosso pai. Dia 19 de outubro de 2021, estamos andando nas páginas do Evangelho segundo João. Então, estamos vendo Jesus, ouvindo Jesus, aprendendo a amar de uma maneira mais profunda Jesus, para a gente poder repartir o amor de Deus em união de espírito com Cristo Jesus. Espero que você esteja pronto para ver mais uma parte de capítulo 13 do Evangelho segundo João. Aqui nós estamos vendo um momento que ia se transformar num momento inesquecível na vida dos primeiros discípulos. E também, nós também, como discípulos, precisamos sentir o toque de Jesus nos nossos pés sujos. A gente, tocando aqui neste mundo todo dia, precisa do amor contínuo de Jesus para a gente navegar. Essa tarefa, esse desafio de carregar a nossa cruz e entregar o amor de Cristo Jesus. Deixa eu ler esse trecho mais uma vez. E eu tenho em mente muitas coisas bem bonitas que Deus mostrou para mim ontem à noite e hoje de manhã bem cedinho para compartilhar com os irmãos e a gente vai crescendo juntos. Capítulo 13 do Evangelho segundo João Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, iria para o Pai, tendo amado os céus que estavam no mundo. Amou-os até o fim. Essa é a parte inesquecível. Esses discípulos nunca iam esquecer desse momento nas suas vidas. Estava servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que vieram de Deus e estavam voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Isso é o que eu quero, guarda isso. Você não entende agora, mas você vai entender mais tarde. E o que eu estou fazendo será para você benção demais. E uma ilustração e uma aprendizagem incrível. Disse Pedro, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Olha que palavra. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo seu corpo está limpo. Vocês estão limpos. Mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso diz que nem todos estavam limpos. O que é que a gente vê aqui? O que está acontecendo aqui? Será que a gente consegue compreender? Eu tenho certeza que os primeiros discípulos, depois da ressurreição de Cristo, quando tinham tempo para refletir, e eles pensaram nesse momento, eles entenderam uma coisa lindíssima. Jesus lavando os pés dos discípulos na sombra da morte. Nessas circunstâncias terríveis de rejeição, acusações falsas, palavras cruéis, tudo que ele estava vivendo naquele momento é uma revelação do poder interior de Cristo Jesus. O fato que ele tinha capacidade interior no meio dessa ameaça e essa dor que ele já estava vivendo. Tocar cuidadosamente nos pés de cada discípulo e dizer para eles, eu continuarei a amar vocês, enquanto você anda nesse mundo sujo. Estarei saindo sim, de volta para meu pai, mas meu amor para vocês é um amor contínuo. O poder do amor contínuo, puro e sem medo é o alvo do discipulado. O que Jesus está querendo aqui, está mostrando para seus discípulos a possibilidade de um ser humano, nos seus piores momentos, ainda pode ter a pura liberdade e capacidade e competência de amar quem ele precisa amar. E assim ele vence o mundo. É impressionante. O alvo do discipulado é a gente em união de espírito com Cristo, embora ele não esteja mais aqui fisicamente, ele habita em mim, ele habita em você. O alvo dele é criar em nós uma área interior tão ligada com os propósitos de Deus que a gente consegue externar e entregar o amor divino a despeito das circunstâncias que nos cercam. Lavando os pés dos seus discípulos, Jesus revelou que sua maior competência, a coisa mais impressionante que ele fez neste mundo, não eram os milagres, não era andar por sobre as águas, não era multiplicar pão. A maior competência de Jesus foi manifestada, lavando esses pés e depois ele indo para a cruz, para completar a obra redentora. A maior competência de Jesus é amor contínuo, amar continuamente. Isso é a grande conquista, a grande vitória, o amor que não para. Sua maior liberdade foi a liberdade de amar sem parar, na sombra da morte. E morrendo na cruz, ele continuou amando e perdoando e revelando a graça de Deus, ele nunca parou, porque ele é um amor puro, feito visível e acessível. E sua maior expectativa dos seus discípulos, e de você, também de mim, a maior expectativa de Jesus, é que eu consiga viver permanecendo nele diariamente para eu também ter a competência de amar continuamente quem eu preciso amar, na hora certa, na maneira certa, na medida certa. discipulado, esse processo de Jesus em nós, nos capacitar a amar continuamente como ele amou. Isso é a maior liberdade que um ser humano pode experimentar. Amar livremente, em qualquer circunstância. Amar até o inimigo. amar até aqueles que não, as pessoas que odeiam a gente. A maior conquista é essa qualidade de amor. Então, deixa eu terminar com algumas coisas para você pensar. Você estará verdadeiramente livre se você consegue amar na sombra da morte. Se você continuar amando na presença de ódio, você venceu. Você tem competência. A competência que importa. A competência de unir-se com o amor perfeito revelado em Cristo e pelo Espírito Santo manifestar o fruto do Espírito. Amor, paz, benignidade, paciência e todo aquele fruto. Isso é competência. Isso é vitória. Isso é vencer. Se você continua amando, sendo cruelmente abusado. Não é que todos nós vamos morrer como Jesus morreu. Não é necessário repetir o que ele fez perfeitamente na cruz. Mas nós temos uma cruz para carregar. E essa cruz é o sinal da fé que Deus tem em Cristo Jesus. Que Cristo em nós é capaz de nos inspirar a amar continuamente e assim dar muito fruto e assim sermos os discípulos de Jesus Cristo. Sua maior alegria é amar. Sua maior liberdade é amar. Que seu amor revelar a sua conexão com o amor perfeito e competente e livre e cheio de graça e verdade de Jesus Cristo. E assim você vai dizer não fui eu mas foi a graça de Deus que eu recebi que me capacitou para amar. E lembre-se para isso acontecer você ter parte com Jesus ele tem que continuamente lavar seus pés. Deixe ele lavar seus pés e tirar de você aquela sensação do mundo e colocar a sensação do reino de Deus de volta no seu coração. Medite nessas coisas. é coisa lindíssima compreender o discipulado como Jesus expulsando o nosso medo e aperfeiçoando o nosso amor. Que Deus te bençoe tenha um ótimo dia não tenha medo ame quem você precisa amar hoje. Deus te bençoe